Equipes do Comando Força Patrulha da Polícia Militar recuperou na manhã desta terça-feira dia 15 de agosto no bairro Biro Pedro um veículo Prisma que teria sido produto de roubo na data de ontem em nossa cidade e um homem foi detido Bom dia Veloz, bom dia aos espectadores aí do seu canal Primeiro recapitulando, ontem houve um roubo por volta das 19h30 a um veículo Prisma aqui na cidade de Limeira mesmo, na Avenida Fabrício Vampré hoje pela manhã a gente recebeu uma denúncia de que esse veículo estaria estacionado no bairro Bílio Pedro mais precisamente na Avenida Virgílio Bassinelo numa rápida averiguação lá a gente constatou pela fresta do portão que o veículo realmente estava estacionado lá dentro contudo a gente não conseguiu contato com o morador momentos após aí, um breve patrulhamento, a gente conseguiu identificar o morador da residência que veio confessar o delito realmente guardava um veículo produto de roubo na sua residência e a gente conseguiu fazer a detenção do mesmo, né hoje, nesse momento, a gente conta aí com o apoio das demais viaturas de Limeira para trazer a vítima até aqui inclusive é de fora da cidade não é daqui da cidade de Limeira não possui a seguro do seu carro e está tendo seu bem reavido aqui pela delegacia só para você que nos acompanha entender a importância do trabalho em conjunto entre a população e as forças de segurança públicas de nossa cidade na data de ontem nós tínhamos uma vítima triste uma vítima abalada uma vítima com sensação de insegurança por ter perdido um veículo avaliado aí em 45, 50 mil reais um veículo que, segundo o tenente, não tinha seguro imagina você a sensação que estava sentindo ontem essa vítima e na data de hoje com a sua participação com os trabalhos dos policiais militares trouxe novamente uma confiança a essa vítima uma alegria imensa essa vítima que com certeza não pregou os olhos essa noite preocupado com o seu veículo é uma sensação difícil de escrever, né tenente? Claro, com certeza ele está bem satisfeito aqui com o trabalho policial e lembrando que a informação é uma arma aí da sociedade e que pode nos auxiliar graças à informação de hoje que a gente conseguiu dar desfecho na socorrência e incentivar a população aí sempre trabalhar em conjunto com a polícia militar Muito obrigado, Tenente Teixeira, pelas informações Bom, o rapaz já está sendo apresentado aqui na DIG Delegacia de Investigações Gerais onde ficará então à disposição da Justiça Sempre conectando vocês com as informações da cidade de Limeira Repórter Veloz para o Rápido No Ar Música Música